Alô, é tu me? Alô, que é tu? Talvez, como é? Alô, é tu me? Alô, que é tu? Talvez, como é? Alô, 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 é tu? A CIDADE NOVA a CIDADE NOVA Que não há nada de lixo ? Que não há nada de lixo ... Que não há nada de lixo ? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto